Eu sou Luísa Stéfani, curadora e diretora da Africana Art Foundation, e hoje estamos aqui com a convidada muito especial, Rosana Paulino. Olá, Rosana, como vai? Oi, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigada. Bom, para começar, e até para o nosso público conhecer um pouco mais sobre você, eu queria que você falasse quem é a artista, a educadora e a curadora Rosana Paulino. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, Brasil, e cursei artes visuais na Universidade de São Paulo, na ECA, e já venho atuando como artista há quase 30 anos. Já é um bom tempo. E durante esse percurso, eu também desenvolvi a carreira na área da educação, como professora, como orientadora. Eu tenho um doutorado na área de artes e, em alguns momentos, eu atuei como curadora também. Tudo devido à necessidade. Precisava, a gente ia tocando, porque era uma área no Brasil muito... muito... sem profissionais ainda, quando eu começo. E como foi o início da sua trajetória no Mundar? Foi na universidade ainda. Alguns professores incentivaram que eu mandasse para salões, para alguns concursos para estudantes. E o meu primeiro trabalho, que eu considero como a minha entrada no mundo das artes, que é o Parede da Memória, é um trabalho de estudante ainda. Eu estava no último ano da universidade. Ele vai para uma mostra. Nessa mostra, o Emanuel Araújo, que dirige a Pinacoteca do Estado, vê o trabalho, leva para a Pinacoteca do Estado esse trabalho e... Então, parei mais. A partir daí, praticamente expondo todos os anos. Maravilha. E você vem de São Paulo, foi nascida e criada na cidade, num ambiente extremamente urbano. Seu pai era adepto da Umbanda e a sua mãe trabalhou como bordadeira. Como a sua infância e as tradições vindas da sua família influenciaram o seu trabalho? Influenciaram, até hoje influenciam esse ambiente. Primeiro, eu sou uma pessoa que foi criada numa casa, num local onde tinha árvores. A gente brincava no quintal, a gente brincava com barro, fazíamos bonecos, fazíamos tartaruga, punhamos no sol, pintávamos depois. Então, acho que até a minha raiz, como artista, vem dessa infância, de ter toda essa liberdade criativa. Isso foi fundamental, ainda é fundamental, no modo como eu opero hoje em dia, como artista. Porque eu tinha desde a possibilidade da manualidade, de lidar com barro, lidar com lápis, essas coisas, até uma exploração na natureza. Não à toa, acho que a natureza entra muito no meu trabalho, um olhar meio científico. E dentro desses fazeres também tem a questão de uma organização da parte paterna, vamos dizer assim, de você estar ligada a um tipo de religiosidade, de cultura, de matriz africana, que é o caso do meu pai, e da minha mãe, essa questão das linhas. Eu aprendo a bordar muito, a costurar muito jovenzinha, até para ajudar um pouco a minha mãe. Então, tudo isso depois acaba sendo matéria básica para as investigações, para os trabalhos que eu vou desenvolver. Inclusive, eu queria que o bordado do IP branco, que a gente estava conversando, essa árvore linda que está florescendo por todos os lados em São Paulo, um bordado incrível ali na sua sala. Eu adoro, eu gosto muito. Eu tenho uma manualidade muito forte. Então, tudo que é manual, por exemplo, a cerâmica eu gosto muito. Não à toa, a prensa de gravura, eu faço muito gravura. Eu gosto do ato de gravar. Aqui a prensa, a prensa enorme ali. A Rosinha tem até nome. A Rosinha tem nome. Então, toda essa parte da manualidade, eu sou uma artista que gosta do fazer. Embora tenha uma investigação bastante aprofundada sobre a sociedade brasileira, sobre a questão do racismo, do racismo científico, da posição do negro. Mas eu transmito isso através da manualidade. Eu sou uma artista que gosta de trabalhar com as mãos. Inclusive, a questão da costura, que eu falo que eu faço uma diferença entre o bordado. Eu costumo dizer que eu não bordo. Eu faço suturas ou costuras, principalmente suturas, pensando na questão da sociedade brasileira e de como ela, dessa violência que é constitutiva dessa sociedade, desse país. E como essa sutura pode vir até como uma forma de curar, fechar essa ferida que está aberta? Sim. Eu acho que ou fechar a ferida que está aberta, ou mostrar a violência da colonização no país, e mostrar como o Brasil é um país que não pensa local para as diferenças. Ele quer colocar todo mundo muito junto na marra, às vezes. Então, a sutura, no caso de alguns trabalhos, como assentamento, ela vai mostrar como o Brasil não respeita e, às vezes, coloca de maneira violenta, porque é uma sutura. A sutura são dois tecidos que você tem que colocar juntos e costurar de maneira muito firme, porque, senão, ele abre novamente. Só que isso que poderia ser uma cura no Brasil é feito de maneira violenta e arbitrária. Não há um diálogo, não há um limpar as arestas antes. Então, como seria limpar essas arestas? Seriam as compensações. O Brasil não faz isso. O Brasil põe ali, no cru, as duas partes e costura de uma maneira muito violenta. Óbvio que isso não vai funcionar. E a sua pesquisa aborda muito as dificuldades dos empecilhos de ser uma mulher negra e as consequências que isso... como ela impactou na sua carreira. Você pode falar um pouco sobre a realidade da sociedade brasileira e como ela impede a representatividade da negritude na arte contemporânea? Porque é até interessante falar um pouco para o nosso público para eles entenderem a diferença, como, por exemplo, um país como os Estados Unidos ou como é na Europa. Como é que funciona essa dificuldade aqui no Brasil? O Brasil tem um racismo que é muito peculiar dessa sociedade. Foram mecanismos que foram sendo criados, que, ao mesmo tempo, afastam as pessoas das oportunidades, mas dão para quem é de fora a impressão de que aqui não tem racismo. Então, nós tivemos durante muito tempo... Porque é interessante até mencionar essa questão da necessidade, ou vamos dizer assim, de como a imagem do negro foi mudando na história devido às necessidades políticas ou econômicas, mas a gente sente realmente que o Brasil está passando por um momento muito especial, uma produção muito forte, um movimento de artistas à frente da arte contemporânea. Na sua opinião, o que aconteceu? Quais foram os elementos catalisadores para que essa força criativa saísse das sombras e ganhassem os palcos? Isso é uma coisa surpreendente, porque, como eu falei nos meus primeiros 10 anos, eu trabalhei muito sozinha. Eu não esperava ver esse panorama que nós estamos tendo agora em vida. Essa é a verdade. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Então, acho que alguns fatores que vêm se somando, uma própria movimentação das pessoas negras no Brasil, o movimento negro cobrando mais espaço, cobrando educação, trazendo questões que não se discutiam no Brasil, até mesmo a questão das políticas de cotas. Porque nós estamos agora com uma geração dos novíssimos que passaram por boas universidades, universidades excelentes, e são cotistas. Então, é uma variante que vem agindo e que vem fazendo com que nós tenhamos mais artistas, não só artistas, agora já curadores e curadoras, que têm surgido negros e negras, pesquisadores nas mais diversas áreas, educadores. Então, é um paradoxo. O país pode estar num momento difícil, mas a produção negra vem aumentando, e vem aumentando de forma muito rápida. E a própria possibilidade de você ter outros artistas mais experientes, guiando, ou mesmo como modelo, no sentido de que é possível ser artista. Olha, a Rosana conseguiu, Sidney Amaral foi artista, está aí o Dalton Paula, enfim, isso já incentiva, já funciona de maneira diferente. O jovem já percebe que, sim, pode ser, com todas as dificuldades, ainda temos muito poucos. Se nós compararmos o montante de negros na população brasileira e a quantidade de artistas trabalhando e, principalmente, vivendo como artistas, ainda é muito pequena, mas, quando a gente compara com 20 anos atrás, é um salto gigantesco. Então, acho que é uma confluência de fatores, que vai desde a movimentação, como falei, do movimento negro, passando pelas cotas, passando por iniciativas como o Museu Afro-Brasil, enfim, é uma somatória. E a questão do sistema de cotas foi muito criticada na época, e, no final, você vê que, realmente, foi o que deu oportunidade a muitas pessoas de baixa renda, tanto índios, não só negros, a terem acesso à educação, e, finalmente, você vê que funciona. Sim, não só terem acesso à educação, porque também começa a mudar a própria ideia de universidade, a própria ideia de conhecimento. O Brasil, quando não tem essa população dentro da universidade, perde muito. Perde muito. Então, uns dias atrás, eu estava lendo uma pesquisa sobre como a entrada dos cotistas mudou os objetos de pesquisa nas universidades. Por quê? Porque, quando entra um cotista, ele entra com a realidade dele, ele entra com a cultura dele, ele entra com as dúvidas dele. Então, vários campos de pesquisa que não eram analisados no Brasil passaram a ser. E isso é um ganho para a população em geral. Essa ideia de que é um favor, de que eles são despreparados. Não, as pesquisas mostram que os cotistas tendem a entrar em desvantagem em relação aos não cotistas, e, quando terminam os cursos, ou estão em pé de igualdade, ou passaram à frente. Impressionante. É impressionante, porque sabem que é a única oportunidade que vão ter na vida. Então, é agarrar com unhas e dentes. Então, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o cotista, sai ganhando o país que amplia o seu leque de profissionais, sai ganhando a universidade que passa a olhar para alguns aspectos da sociedade, da comunidade, que ela não olhava. E que começa a entender melhor também. Exatamente. Então, essa diversidade, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para todo mundo. Essa ideia antiga que, olha, não funciona, olha, é a favor. Isso é um absurdo. Isso realmente já se provou que é totalmente fantasioso, que é errado, e que todo mundo tende a ganhar com a entrada dos cotistas. É ótimo. Bom, nesses últimos anos, e principalmente com a ruptura trazida pelo movimento Black Lives Matter, a representatividade negra em diversos lugares do mundo aumentou e se tornou um forte tópico de discussão. Como foi a repercussão desse movimento aqui no Brasil? Olha, por incrível que pareça, eu acho que esse movimento, ele repercutiu, teve um choque, mas ele não repercutiu tanto como ele repercutiu em outras partes do mundo. porque a briga aqui, esse tipo de assassinato acontece todos os dias. Todos os dias. Então, se ele for um choque, por exemplo, para os europeus, aqui isso já acontece há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu acho que... Eu acho que aqui no Brasil o impacto foi grande no primeiro momento, mas não tão grande como foi em outros países. E, de qualquer maneira, os movimentos, o movimento negro, os movimentos de apoio à vida, eles já vinham, já vêm tentando crescer e atuar de maneira mais incisiva, porque, infelizmente, essa é a nossa realidade. O que pode ter... O que aconteceu, talvez, a mídia ampliou um pouco mais esse escopo, teve que olhar para isso, uma vez que isso estava acontecendo no mundo inteiro, talvez a mídia tenha que ter se aberto mais a isso. Mas eu não creio que no Brasil o resultado desse movimento foi tão forte como foi, por exemplo, nos países europeus, porque isso aqui é a nossa realidade. E, bom, vamos falar um pouco sobre a África, que tem uma cultura tão forte, misturada, que se tornou parte da cultura brasileira. no seu trabalho-assentamento, você discute a influência que a população negra e africana teve na cultura brasileira, mesmo apesar de todo o sofrimento vivido. Quais são os exemplos que você vê hoje na cena cultural brasileira, na arte contemporânea brasileira, dessa herança africana? Olha, eu acho que essa influência da produção da cultura africana na produção contemporânea brasileira, negra, ela se faz de maneiras diferentes, mas ela está sempre presente. Ela vai desde artistas que trabalham com o sagrado, por exemplo, como é o caso do Arson Heráclito, do Moisés Patrício, ela passa por uma crítica da sociedade, que é o meu caso, por exemplo, que é ser uma mulher negra na periferia de uma cidade, de uma grande cidade como São Paulo, que é o que me mobiliza. Ela passa por aspectos mais regionais da cultura negra, como é o caso do Dalton Paula e do Antônio Obá. Enfim, de uma maneira ou de outra, ela vai sempre estar ali presente na produção desses artistas, dessas artistas negras ou negros, porque é a nossa cultura, é aquele caldo do qual nós somos feitos. Então, não tem como. Isso é um dado muito interessante para a produção brasileira, porque força o país a olhar para essa população negra. Não existe, não dá para a gente comprar, como foi comprado durante muito tempo, uma ideia de universal, mas esse universal sendo branco, europeu, masculino, e fingindo que a cultura negra não existe. Então, dentro dessa produção contemporânea, de uma maneira ou de outra, vai sempre aparecer um aspecto negro. Ou um artista que vai trabalhar com a violência contra a população negra, que é o caso do Nuno Martins, que frequentemente aborda essa questão. Um artista aqui de São Paulo, da periferia, um jovem negro. Então, ele vai abordar, por exemplo, questões de violência. Enfim, como nós estamos imersos nesse ambiente de cultura negra, é natural que isso apareça. Em alguns momentos mais ligados à África, quando a gente vai tratar de uma questão religiosa, por exemplo, em outros momentos mais ligados a essa diáspora africana, o que é estar na periferia de São Paulo, o que é estar na periferia de Porto Alegre, por exemplo. Então, vai aparecer, porque é esse o nosso cauda, é esse o nosso meio. E, bom, a gente falou do sistema de cotas, que dá acesso a estudantes negros, índios, à educação e à pesquisa. Mas, voltando um pouco para as instituições e até as instituições de arte no Brasil, na sua opinião, quais são as ações que eles podem tomar para justamente abrir e dar acesso a artistas negros? Ou o que eles poderiam construir para que justamente a cena possa se desenvolver cada vez mais? Acho que abrir, realmente. Pode se chamar de cota, pode se chamar de espaços especiais. Enfim, esses museus, equipamentos culturais, eles têm que ter pessoas negras dentro do seu corpo ativo. Porque são esses profissionais que conhecem, são esses profissionais que sabem, são esses profissionais que estão inteirados de quem está produzindo, seja no Brasil, seja fora, que podem trazer ideias e olhares diferentes que estão por dentro do que está acontecendo dentro do movimento negro, ou seja, do que está acontecendo dentro do país também. Porque esse é um ambiente cultural muito de bolha, esse das artes visuais. Durante muito tempo, ele foi totalmente gerido por uma determinada parcela da população e que sempre colocou os seus aspectos ali e não olhou para o país. Essa é que é a verdade, não olhou para o país. O que não reflete, né? Não reflete. Exatamente. Não reflete. De maneira nenhuma. que ele vai discutir uma suposta vocação brasileira para a geometria. Mas brasileira de quem? Quem ficou de fora, por exemplo, não se olhou para a geometria indígena que já existia no país. Não se olhou para a geometria negra que já existia no país. Então, que suposta vocação do país é esse? Era um pequeno grupo de artistas que lidavam com a geometria e que acabaram representando como se fosse a vocação de um país gigantesco como o Brasil. Isso acontece quando você tem essas bolhas. Então, não tem saída. Tem que abrir para acolher educadores negros nesses espaços, curadores, historiadores, conservadores. Ou seja, todo esse staff do museu precisa abrir, precisa ter gente negra, indígena, nesse corpo. É a maneira que a gente tem de mudar essa realidade. E você trabalhou como curadora também. Em 2017, você foi curadora da exposição Poéticas Negras de Nuno Martins com foco nas injustiças periféricas na sociedade brasileira. Conte-nos um pouco sobre esse processo de curadoria e o que você estava tentando ressaltar principalmente nessa exposição. Então, não há um artista jovem, que em São Paulo foi meu aluno, inclusive, acompanhava já há muito tempo e o Senac me chama, me dá um espaço aberto, uma programação bastante interessante que tinha no Senac Cipião, coordenado pela Sandra Tucci, e que abria, não era só a exposição, era a exposição, mas tinha uma série de palestras, treinamento para os funcionários, sobre a questão negra, enfim, era uma programação que se iniciava em novembro e até março. Ela era uma programação longa, era extensa. E eles me chamam para fazer uma curadoria de um artista e me dão um espaço, olha, até que é um espaço, você fica à vontade, pode sugerir o nome que você quiser. E nesse momento, há pouco tempo eu tinha visto o trabalho do Nô Martins e vi que estava num momento, que ele estava maduro o suficiente, falei, agora que esse menino tem que entrar, acho que a gente pode aproveitar esse espaço para colocar, trazer um artista jovem da periferia que começa no grafite, migra depois para as telas, então ele tem uma monumentalidade, os trabalhos são muito grandes, é um menino que trabalhou na antiga fundação Casa, ou seja, tem um histórico de educador também e que vai trazer toda uma diferença de uma geração muito jovem na periferia que é criada, que é do hip hop que depois vai para as artes visuais, enfim, é um frescor ali que estava na hora da gente pensar em fazer uma exposição legal. E também que o público pode se identificar mais facilmente para ter acesso a essa questão da linguagem das artes visuais que em geral é muito excluídora. Sim, também, ela tende a ser cifrada e dominada por alguns grupos e eu notei essa particularidade que tem uma sofisticação, ele vem do grafite e passa depois para as artes visuais, mas toda a linguagem dele é ali, periférica, hip hop, dialoga diretamente com os jovens, que ali nós tínhamos uma preocupação muito grande de dialogar com os jovens, já que é uma unidade educacional, e a exposição foi ótima, foi linda e uma das telas do Noa acaba indo para o MASP, para histórias afroatlânticas, enfim, foi muito bom trabalhar, trazer um artista jovem, extremamente sofisticado e com domínio técnico e de linguagem já bastante apurado para a idade dele. foi um momento muito prazeroso e muito legal dessa programação. Que máximo! E como você enxerga essa relação curador-artista, justamente? São duas funções que se complementam, porque a gente vê cada vez mais artistas se tornando curadores e eu acho que abri também a discussão de uma nova perspectiva, que é a perspectiva mais daquele que normalmente está trabalhando com um curador que vai ajudar muitas vezes a facilitar a comunicação com o público, mas agora, no seu caso, indo para esse outro lado, como é que você vê essa relação, justamente? Eu vejo como uma relação de complementaridade. Eu acho que o curador às vezes tem olhares e tem percepções que o artista não tem ou às vezes não consegue mesmo ver na sua obra, porque é uma obra de arte, eu sempre brinco, a gente vê a ponta do iceberg, aquilo que o artista domina. A complexidade está toda, boa parte debaixo da linha d'água. Às vezes, o curador consegue acessar isso, que muitas vezes o próprio artista não vê, e o artista também vai dar insights, vai dar ideias para o curador ou curadora também nesse processo. Então, vejo que é um processo para mim de complementaridade. Eu acredito num trabalho em conjunto. Aquela ideia que nós tivemos na década de 80, 90, num curador mais estrela, mas isso não funciona. Eu acho que quando as duas partes trabalham em conjunto, a coisa tende a fluir muito melhor, a fluir muito melhor. E essa questão de artistas curadores, também muitas vezes por necessidade, quando eu começo, por exemplo, o campo da curadoria negra, tirando Emmanuel Araújo, os outros curadores simplesmente não sabiam que essa produção existia, não tinham muitas vezes interesse em saber desta produção e, obviamente, como eu estava inserida nesse circuito, tendo sido inclusive professora de alguma orientadora de alguns deles, não à toa, vou fazer junto com a Diane Lima, o Diálogos Ausentes, no Itaú também, porque conhecia, estava imersa nesse universo, então eu conhecia essas pessoas, eu conhecia essa produção, eu conhecia esses artistas, então isso, às vezes, por necessidade, como eu falei, às vezes artistas se tornam curadores por necessidade, às vezes por terem projetos que não são contemplados, muitas vezes, pelos curadores, às vezes, eles querem alguma coisa, pensam alguma coisa mais autoral, mais experimental, e às vezes, tem essa troca também que nós não percebemos coisas nos aspectos do próprio trabalho que eu preciso de alguém de fora, muitas vezes, falaram, olha, mas você percebeu que existe também dentro do seu trabalho isso? Porque estamos tão imersos que a gente não vê. Então, eu só consigo pensar nessa relação artista-curador nesse sentido de complementaridade, trabalhando juntos e um complementando o saber do outro. Então, para esse grupo, justamente, de jovens curadores que estão aí despontando na cena brasileira, qual seria o conselho que você daria para esses curadores que vão estar atuando no século XXI? Acho que continuem, que continuem com esse espírito de troca, que continuem com esse espírito de troca, que não se deixem levar por esse falso glamour que muitas vezes acontece nas artes visuais. Os visuais têm essa coisa, às vezes, de um glamour, uma coisa muito fabricada que me irrita um pouco. É um trabalho duro, curadoria é trabalho duro, é trabalho de muita pesquisa, é trabalho de muita conversa, é trabalho de muita negociação, é trabalho de muito estudo, que estudem profundamente, que estudem profundamente o que já foi produzido em termos de crítica, de história, que proponham novas leituras a partir do seu ponto de partida. Isso é uma coisa que eu acho que falta, que estamos começando a fazer agora no Brasil. Então, por conta das especificidades da produção negra, esse conhecimento que entra para escrever sobre essa população vai demandar novas soluções. Então, um exemplo, um artista negro, principalmente os que passam por uma matriz religiosa, muitas vezes, tem toda uma simbologia no seu fazer que vem da sua cultura, é parte da sua cultura, é parte do seu dia a dia. E isso vai aparecer na produção. Os novos curadores, os novos críticos, eles têm que estar atentos a isso. Não é nenhum exotismo, não é nenhum favor. É o reconhecimento da cultura do outro e como isso constitui uma visualidade. No Brasil, durante muito tempo, isso foi visto como exótico, ou como diferente, mas isso não está na arte contemporânea. Não está na arte contemporânea de quem, colega? Na minha, sempre esteve. Eu vou ser entrista, provavelmente. Totalmente, mas a gente ainda ouve esse tipo de coisa no Brasil. Ainda ouve. E não é pouco, por incrível que pareça. Então, isso me parece uma desatualização desse curador, dessa curadora, desse crítico, dessa crítica. Isso é um problema muito mais deles do que meu. Porque eu estou trabalhando como eu estou partindo no meu ponto de vista cultural, do meu legado cultural, do meu acordo cultural. Então, eles têm que se atualizar. Então, essa leva de novos curadores, que eu acho que são negros, negras, que é uma vantadinha, eles têm essa mesma cultura. Eles vêm desse mesmo espaço. Então, o desafio para eles talvez seja pensar novas proposições. Como é que eu vou colocar? Pensar novas maneiras de se ler um trabalho de arte. e talvez seja essa a grande contribuição que o Brasil possa dar no panorama mundial. Ao invés de simplesmente ficar reproduzindo aquilo que vem de fora, trazer novos olhares, novas proposições. Isso tem um nome. Isso é fazer, gerar conhecimento. Isso é gerar conhecimento. Isso é gerar cultura. Então, que estudem muito. Que estudem muito e estejam abertos para trazer elementos novos, dados novos para essa compreensão da arte. Eu tenho certeza que você está ajudando muito nesse novo panorama para esses jovens artistas, jovens curadores que estão entrando no século XXI com um apoio do seu lado. Eu tenho certeza que isso é muito valioso e vai ser, provavelmente, muito estudado no futuro. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai influenciar e vai continuar influenciando, como já influenciam os jovens artistas. Muito obrigada pela sua presença aqui com a Africana e, bom, estamos acompanhando o seu trabalho de perto. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Rosana. Mentira, eu que agradeço. Agora não dá para dar tela. Obrigada, Rosana.